Olá amigos, estamos de novo nos nossos tutoriais do MeshLab. Este tutorial será a segunda parte de ferramentas de seleção e iremos ver um conjunto de, aliás, três ferramentas, ou três possibilidades de fazer as seleções nos modelos que temos aqui para fazer o exercício. Neste caso, neste único modelo que já tínhamos visto também na primeira parte do exercício. Então, temos a ferramenta de seleção de espaços contíguos ou conectados. Temos uma ferramenta de seleção que resulta aqui do uso de um pincel de seleção e veremos também aqui neste campo de filtros as indicações para selecionar em função daquilo que é bastante evidente, ou seja, aquilo que podemos também selecionar consoante estas indicações destes campos que temos aqui. Bom, em relação à primeira situação, espaços conectados, se eu ativar aqui o ícone, se eu selecionar aqui, vejam que esta zona, ou seja, a zona central, o principal do modelo, não é selecionada, porque há um intervalo, não é? Há aqui um intervalo. O mesmo acontece se eu selecionar esta zona, esta aqui em cima não ficará selecionada, porque há um intervalo. Se eu carregar na tecla de CTRL+, tal como já acontecia anteriormente nas ferramentas que vimos no tutorial da primeira parte da seleção, podemos selecionar ambas as zonas, no fundo, ambas as zonas que são contíguas ou contínuas ou conectadas. Bom, em relação, desativar, em relação à ferramenta do pincel, esta é a ferramenta talvez mais interessante para selecionar, porque podemos, ao ativar este ícone aqui, neste ícone, podemos escolher zonas para selecionar. Esta ferramenta tem também uma particularidade interessante, que é o facto de não precisamos teclar em CTRL, em SHIFT, em ALT, ou seja, para continuamente fazer a seleção. Uma vez ativado, vamos sempre selecionando aquilo que achamos mais adequado. Também podemos usar aqui o tamanho do pincel, especificamente para definir se queremos um pincel fino, um pincel maior, enfim. Creio que é bastante fácil de perceber. Mais à frente será explicado noutro tutorial como se fará estas, por exemplo, aplicações de cor, mas, no momento, digamos que o importante era ver este modo de seleção através do pincel. Vamos desativar, tocar aqui, enfim. Bom, a terceira possibilidade é através dos filtros que estão aqui indicados, de seleção, que, pronto, podemos depois testar e ver qual é que é aquele que melhor satisfaz as nossas necessidades. E, basicamente, era isto. Queria-vos mostrar sobre as ferramentas de seleção, de espaços contíguos, do pincel e o modo de seleção através dos filtros que temos aqui indicados neste menu. Obrigado pela vossa atenção e até ao próximo tutorial.